Olá, tudo bem? Eu sou o professor Wilson e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre teocentrismo. Vamos falar sobre esse termo muito utilizado na teologia, também na filosofia, assim como na história. Você conhece? Você entende? Você compreende acerca do teocentrismo? Esse vídeo é para você. Vamos juntos nesse conhecimento? No nosso canal nós temos um vídeo chamado Antropocentrismo. Nesse vídeo nós abordamos que o antropocentrismo é a realidade do mundo, é enxergar o universo a partir da perspectiva humana. O ser humano é o centro. No antropocentrismo, o homem que governa todas as coisas, tudo está funcionando de acordo com a vontade do homem. O homem é o centro do universo. Já o teocentrismo seria o oposto. O nome teocentrismo é a junção de duas palavras. Teo, que significa Deus, e centro, que seria a circularidade, a unidade. Nesse caso, toda unidade está centralizada em Deus. Deus é a razão de todas as coisas. Se no antropocentrismo as coisas acontecem para favorecer e para cumprir os desígnios dos seres humanos, no teocentrismo as coisas acontecem para favorecer os desígnios do Criador. O teocentrismo é um conceito defendido na teologia e também propagado na filosofia medieval. Nesse caso, nós temos aqui no teocentrismo a defesa de que aquele que arquitetou todas as coisas, aquele que criou o universo, que estabeleceu todas as coisas, é ele que tem o direito sobre a sua obra criada. No teocentrismo, termo esse utilizado na teologia não está anulando a vida humana, as realizações, as ambições dos indivíduos. Não. Nós entendemos que o ser humano também faz as suas contribuições no universo. O ser humano tem um papel importante na criação. Entretanto, não é o ser humano o centro, não é o ser humano a causa última de todas as coisas, mas sim Deus. No teocentrismo, o ser humano descansa sabendo que a sua vida está fundamentada num propósito maior, num propósito mais excelente. Um ser humano, como diz lá no termo da reforma protestante, um lema muito importante, o ser humano vive para a glória de Deus. Esse vídeo é mais uma produção da Curio Centro Educacional. Espero que tenham gostado, curtido esse conteúdo. Peço aí já para deixar um like para nos ajudar, nosso projeto, nosso desenvolvimento. e também te convido agora para já se inscrever no nosso canal para estar acompanhando os nossos conteúdos. Até mais!